Vamos para o próximo signo? Vamos lá? É câncer. Câncer. A carta de câncer é a carta da estrela. Ai, que lindo. Então, é uma carta que traz boa sorte, é uma carta que traz equilíbrio, mas ela também pede cuidado com as ilusões. Canceriana, canceriano, essa semana as energias estão, como a gente já percebeu, um pouco mais tensionada. Então, o que você faz? Cuidado com aquela coisa de querer criar, sabe, grandes expectativas sobre uma situação ou sobre pessoas. Relaxa, canceriana. Relaxa, canceriana, porque você pode se separar ali com uma situação que você gostaria que ocorresse e a pessoa faltar junto com você. Aí vem a decepção. E aí vem a decepção. Essa semana é bom contar consigo mesmo, é bom contar com o seu potencial. Então, veja que uma das características dessa semana para todos os signos é exatamente a gente ordenar o nosso emocional. Colocar essa conexão com o equilíbrio do universo para que você seja abençoado. Nossa, mas isso veio muito forte para todos os signos. É uma faxina que tem que fazer essa semana. E a gente tem que ficar atento essa semana com as situações políticas, né? Sim. Porque pode ocorrer certas tensões aí no cenário mundial, hein? É, e já está acontecendo, né? Então... A gente tem que ficar atento. E aí E aí E aí